Assim se viu gostoso Só forró pião Cansei de milo, de briar Eu vou cair de vez, é nesse corrozão Eu vou pras bandas do Cideste Representar meu Nordeste, é meu coração E lembrar daquele ditado famoso Só se vive uma vez Por isso eu vivo forró fiando Assim se vive gostoso Cansei de milo, de briar Eu vou cair de vez, é nesse corrozão Eu vou pras bandas do Cideste Representar meu Nordeste, é meu coração E lembrar daquele ditado famoso Só se vive uma vez Por isso eu vivo forró fiando